Bom pessoal, nós estamos aqui na conta do Gmail Aqui são as funções, hoje nós vamos falar sobre a introdução aqui no Google Docs Depois que tiver uma conta no Gmail, automaticamente você tem uma conta no Google Docs Clicando aqui você vai abrir o teu Google Docs, essa aqui é a página do Google Docs Pode ver que ele está todo em inglês Você vem aqui em Settings, Document Settings E daí aqui você muda a linguagem para a língua da tua preferência, que eu vou botar em Português Aqui você já pode colocar o fuso horário Também, fuso horário que for importante para você E salvar Então agora ele já aparece todo em Português Esses são os documentos básicos que o Google Docs fornece Então quando você clicar aqui você vai criar um novo documento Então dentro do teu browser mesmo, esse é o documento tipo texto Aqui você muda o título, vamos dar o nome de texto, texto e vamos dar um ok E aqui você vai criar um documento do Word como qualquer outro Então você digita normalmente Aqui tem as funções básicas de qualquer documento do Word Vai inserir imagem, vídeo, qualquer tipo de coisa, inserir tabela e outras coisas Ele é mais limitado, obviamente, mas ele tem as funções básicas Agora aqui eu vou fechar Se eu pedir, clicar aqui em Google Docs de novo Ele vai atualizar e já vai aparecer o documento de texto que eu criei aqui Outro documento é tipo Apresentação Apresentação Esse documento tipo Apresentação Ele é cópia basicamente do PowerPoint Então ele é um PowerPoint online E ele tem as funções do PowerPoint Ok? São todas as funções básicas do PowerPoint Para frente a gente vai destrinchar mais essas funções Mas basicamente você vai criar um texto aqui E aqui você vai inserir novos slides nessas funções aqui Ou você pode importar slides Aqui novo slide ou duplicar ou excluir Se colocar um novo slide você pode escolher o formato que você quer E você pode ir montando Todas as funções básicas do PowerPoint Ele vai salvando automaticamente a cada pouco Porém se você clicar nesse botão Ele já salva Então eu vou fechar isso aqui também Veja que aqui já apareceu um outro documento Aí aqui nós temos o documento tipo planilha Que ele é uma cópia do Excel Eu vou chamar o nome de planilha de teste Também Vou dar um OK Vou fechar Pode ver que não apareceu aqui Ainda que não atualizou Daqui a pouco ele já atualiza E tem um documento tipo formulário Que também é muito interessante Nós vamos ter um post só sobre isso Que você cria questionários Que você pode mandar por e-mail Ou que você pode mandar Botar no teu site As pessoas preenchem o formulário E isso vira um documento Excel para você Bem interessante Muito interessante essa função Então eu vou salvar também Salvei sem título E um outro documento que é desenho Esse aqui é a função mais limitada do Google Docs Basicamente ele vai servir para você fazer algumas flechas Ou algumas coisas Ele ainda é muito limitado em relação aos outros Mas dá para usar Então está salvo também Eu vou fechar Então aqui estão os documentos que eu criei Vou pedir para atualizar de novo Aí agora eu falei do desenho Esses são os documentos básicos do Google Docs Então esse é o desenho do documento de texto Esse é o documento de apresentação Esse é o documento tipo Excel Esse é o formulário Muito interessante E esse é o tipo desenho O que é extremamente interessante isso aqui Você não precisa começar do zero Você pode vir aqui E usar essa função aqui Do modelo Quando você vem no do modelo Você vai abrir uma página Com milhões de modelos De todos os tipos de documentos Que podem ser usados Para iniciar Então vamos por exemplo Imaginar que você queira trabalhar Com um background de texto mais elaborado Esse aqui por exemplo Um background de livro Você clica em usar este modelo E ele já vai abrir Cópia de background Então você troca aqui para Convite Ou alguma coisa assim O nome que você quiser dar Troquei o título E aí aqui você já vai escrevendo Não tem segredo Vou fechar aqui Aqui no modelo você pode escolher o que você quer Vamos supor que você coloca report Que seria relatório Então tem uma série de modelos de relatórios Para você Então muito interessante essa função Procure usar os termos em inglês Em português tem alguma coisa também Mas em inglês você tem muito mais termos Mas você não precisa começar do zero Bom, além dos modelos Você pode abrir um documento aqui E usar isso como base para o próximo documento Então arquivo Fazer uma cópia E daí você dá o ok Então ele criou uma cópia do documento Está vendo? Cópia do documento Parte 1 Aí você dá o nome que você quiser aqui Vamos dar o nome dele Parte 2 Teste Então você começa a usar o teu documento Como teu modelo também Então para quem já tem os modelos aí Para não precisar começar do zero Aqui eu pedi para sair Mas ele não salvou ainda Eu vou cancelar Eu clico em salvar agora Então ele salvou Vou fechar Vou fechar Vou vir aqui Vou atualizar Então aqui parte 2 Que nós copiamos desse documento aqui Parte 1 Parte 2 Então você pode ter os teus modelos Além de usar os modelos do Google Docs